Já cala o reto, já cala o reto. Esses rapaziada que acompanha o Papai Lemos do Brasso e o Novo Renato aí. Junto com o Grande Diego, não é Diego? Vamos lá. Vamos a relembração, você? Vamos lá. Vamos lá. Fazendo tantas aí para dar o clima, né? Aí tem um rupão aí. Fazendo tantas aí para dar o clima, né? Vai lembrar de você cantando junto aí. Sim, não. Lembra? Fazendo assim. É? Só que não dá. Vamos lá. Seu papai, eu quero me reclamar. Abriu o nosso caso, é o nosso caso, é o meu mesmo. Quando você nos vê uma nova emoção. Na realidade, o sentimento de acervo. Seja um medo de ser, mas também me faz crer. Que isso, quando ela pode acabar. Seja um medo de ser, mas também me faz crer. Seja um medo de fazer em te amar. Não da exatamente痛 Pain. Não daquele 90 pause e lhe cumprir. Seja um medo de fazer em te amar. Seja um medo de ser, mas também me lembra. Não da luz, não da luz, não da luz. Seja um medo de ser, mas não da luz. Porque bege思 que vive rica Mhaesto, eu tenho Leon. Quem sabe assim posso rir Ele é a minha te vai ver A Maria é a voz do livro Se eu for pra ver Beleza? 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 Beleza?